Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Na última sexta-feira, em Assembleia, o Sindicato dos Professores, o CEPERS, decidiu pelo estado de greve. Entre as reivindicações da categoria estão o fim do parcelamento de salários, reajuste de 13,1% nos vencimentos, cumprindo lei do piso, que hoje estaria 69,44% defasado, de acordo com o sindicato, IP com pleno atendimento e sem aumento de descontos. O fim do fechamento de turmas e escolas e a disponibilidade de merenda para todos os alunos. Em TAPES, não houve registro de paralisação em nenhuma escola estadual até o momento. As aulas seguem em ritmo normal. Segundo informações, o governo do estado anunciou que irá cortar o ponto dos grevistas e orientou os pais a levarem os filhos para as escolas.